Olá, meu nome é Luiz Pereira Justo, sou médico-psiquiatra e vou falar um pouquinho sobre o manejo do sofrimento causado pelo estresse a profissionais de saúde nesse momento à frente do combate da Covid-19. A tensão aumentada pode gerar sintomas difíceis de manejar que nos aumentem o ônus nessa situação difícil que estamos vivendo. O mais comum é o transtorno de estresse agudo que se manifesta pela presença de pensamentos, lembranças recorrentes, involuntárias que passamos a ter e que são referentes àquilo que a gente vivenciou de difícil nos momentos de trabalho. Além disso, podemos ter um aumento da irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações do sono com dificuldade de adormecer, acordar precoce ou pesadelos e também alterações do apetite. Importante que algumas medidas fáceis podem nos aliviar em relação a isso. Uma delas é preservar os nossos momentos de lazer, buscando atividades que não incluam temas relacionados ao trabalho. Então, se vamos assistir televisão, não vamos ver um noticiário que vai falar muito sobre a Covid-19. Vamos tentar um filme, um programa de comédia, alguma coisa que nos desvie do tema. Quem conhece técnicas de meditação pode usar isso também para o alívio do estresse. Às vezes, a gente não consegue só com essas medidas contornar as dificuldades que estamos tendo. Aí, vale a procura de ajuda através de um profissional de saúde mental, um psicólogo e eventualmente um psiquiatra. Muitas vezes, falar sobre o tema já traz o alívio que a gente busca e o profissional pode nos ajudar sendo nosso interlocutor. Eventualmente, é preciso também uma medicação, uma ajuda farmacológica para isso. Existem medicamentos de ação mais aguda que podem nos ajudar momentaneamente. Importante que, estando em sofrimento, busquemos ajuda e não nos exponhamos a um sofrimento ainda maior pela permanência dessa situação. As pessoas que estão à frente do combate da Covid-19 já são muito fortes por fazerem isso. Não estarão demonstrando nenhuma fraqueza se buscarem ajuda. Obrigado. Obrigado.